Fala galera, eu sou Microsoft na área, mas nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, beleza? E hoje nós vamos tentar trazer o primeiro vídeo de Forza Horizon 4 aqui do canal de esconde-esconde. Como é que vai fazer? O pique é aqui, tá vendo? O pique é bem aqui onde é que o meu amigo emocionado está passando e buzinando junto, estamos juntos emocionados. Aqui ó, e detalhe, o carro tem que entrar todo aqui. Olha, o nosso amigo está fazendo a sua posição ali, tá vendo? E o carro tem que entrar todo ali. O primeiro carro entrou, beleza, pegou, entendeu? Se não, está salvo. Vocês entenderam como é que funciona, né? Então mano, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando vocês que eu faço live na Twitch de segunda a sexta, uma hora da tarde. Vem pra cá, dá uma moral, beleza? E vamos que vamos, rapaziada. Pode vir, dá um salve aí primeiro, a galera dos procurados. E pode ir, sim. Esconde-esconde-esconde-S1 original, beleza? Eu peguei um GTR que eu sou, não é nem, né? Tá ligado? Ó, vou dar pra vocês aí 30 segundinhos, hein? 30 segundinhos. Olha lá, escreveu, não lê, eu já tô indo buscar, hein? 1, 2, 3, 4, 10. Tô indo. Tô igual minha filha contando, viado. Se eu pegar na reta, já era, hein? Se eu pegar na reta, já era. Ali é, ali é boot, né? Ali é boot. Sai, não. O meu amigo emocionado, meu amigo emocionado tá sempre comigo aqui, ó. Ele tá indo atrás de mim. Galera do YouTube, dá like e se inscreve, beijo e se inscreve. Ela tá procurando, né, cara? Tô procurando. O rapaz tá falando aí, ó. Muito obrigado aí, Gabriel. O Gabriel acabou de mandar aí a parada aqui na roxinha. Nós fazemos live aqui na roxinha, vem pra cá. Mano, eu tô... Eu tô fino, tô fino, mas não achei ninguém ainda, não. Vocês tão... Vocês tão ficando invisível, é isso? Opa, como é que é? É isso mesmo que eu escutei. É isso mesmo? É isso mesmo, produção, que ele falou ali? Passou outra pessoa. O que ele falou? Passou. Opa, eu escutei um ronco. É um idiota que tá dando de 4 ali. Caramba, mano. Tá difícil esse aqui, hein? É, né? A gente levou a sério, né, mano? A gente levou, né, não levou... Não, vocês tão levando a sério mesmo, mamulho, véi. Tô louco. Boa, mano, tem que tá cego. Hashtag cegosoft. Tô cego, mano. Tô cego, véi. Além de caraca, é cego. Caralho. Aí, o manual tá respirado. Nossa, mano, eu vou processar você. Calo, cara. Difamação da minha pessoa. Mano, não tô vendo ninguém. Os caras sumiu. Os caras conseguiu sumir dentro da cidade, véi. Não vai me pular de cá, mano. Caramba, o cego soft vai voltar, né, rapaziada? Tô vendo. Já voltou. Já voltou. Ele nunca deixou de desistir, né? Eu já passei por algum de vocês, já? Já. 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 Tá de sacanagem. A gente vai ter quase um jogo de tá quente ou tá frio, tá ligado? É, mano. Faz que a gente ofreir, porque tá doido. Vocês sumiram. O que é que o Max aí não tá, né, não? Hum? Já tá ligado. Eu tô ligado. Ô, Max, você arranha o pintura nenhum ali. Você tá de sacanagem. Mano, vocês tão muito camuflado, viado. Max, meu parro é amarelo. O meu é preto. O meu é preto. Opa! Achei um pau, né, manda? Eu tenho que beijar um pau, senão não é Microsoft. Ó, tem uma BM aqui. Não, é BM. BM não é vocês, não, né? Não, não é jornada. Caramba, velho. Mano, quatro minutos de vídeo. E eu tô sozinho. Peraí, agora eu acho, ó. Apenas muito aqui. Mano, é porque se vocês estiverem no modo drone, às vezes... Aí, ó, emocionado, emocionado. Até a buzina é do emocionado. E o emocionado ainda é trapalha. Trapalha, trapalha. Já mandei, já mandei, já mandei, já mandei, já mandei, já mandei. Ah, mano, eu não sei nem falar português, pô. Meu querido, traba o problema. Caramba, velho. Cadê vo... Eu já passei do lado estranho. Eu já passei do lado. Vocês viram alguma coisa, rapaziada, da live? Ó, achei um R8, achei um R8. Meu Deus. Não foi de ver, não foi de ver, não foi de ver, não foi de ver, não foi de ver. Caramba, velho. Ixi, ca... Vai. Ah, vai levar. Ixi... Bate, bate. Ah, velho. Que paia, mano. Tomou, tomou. Ó, 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 achou o amarelinho ali. Achou o amarelinho. Ah, ó. Fui eu. Fui eu. Próximo a pegar o Léo. Fui eu. Ah, ah. Próximo a pegar o Léo. O Léo deu mole, velho. Eu vi, eu ainda dei a minha volta. Eu ainda dei a minha volta. Agora o negócio ficou bom. Agora o negócio ficou bom. E o Mike saiu daí naquela hora, não viu. Eu caço ao meio do mato que eu acho, hein. Tá no aguinho. Ué, esse aqui é o emocionado. Tá emocionado. Opa! Tem um ali, tem um ali! Mano, tu passou do meu lado quando cê pegou o... Passei! Cê passou entre os dois. Na hora que tu pegou. Tu passou do meu lado. Passou entre os dois. Tava que não passava nem o Wi-Fi. Ai! Tu pegou o caminho mais longo, já é. Tu pegou o caminho mais longo. Ah, já era. Ah, bati! Aê! Nice, Mike. Quase! Quase, mano! Quase. Quase, velho. Tem mais quantos? Falta... Três ainda, eu acho. Três ou quatro. Nossa, mano. Falta tudo tudo ainda. Ô! Vai no quente ou frio aí, que a cidade é grande. Ah, tá meio que quente nessa reta aí. Meio que quente na reta? Ah, fica mais quentão. Vamos lá, vamos lá. Se eu falar mais, eu posso falar que tu tá cego. Cego. Não posso falar mais não. Tô cego? Cego. Frio. Frio. Frio? Tá esfriando. Aí, começou. Aí, tá quente. Mas aí, tá cego. Agora contigo. Mano, tá de sacanagem, mano. Achei. Tá ali no meio das moitas. Caralho, velho. Ele parou. Ah, não, pô. Ah, não, velho. Ele parou onde tem uma falha de moita, certo? É, ele parou na falha da moita. Ah, bati. Tês viram? Era ali, eu ficava mais aberto. É. Eu não tinha onde ficar. Passei. Mais um pra conta do El Pai. Era pra eu ter pego um jeep. Vai lá, vai lá. Quem que é o próximo? Quem te ou frio aí? Quem te ou frio? Quem te ou frio? Tá frio. Tá frio. Tá frio? Tá passando a Frozen, hein, a Elza. Tô com a Frozen? Tô com a Frozen, eu guardei. Gente boa. Gente boa, faz minha filha. Tá ficando mais ou menos. Tá ficando mais morno? É, tá mais tá longe. Frio, pra esse lado. Pra esse lado tá frio. Pra esse lado também tá frio. Você tá doido, eu tô abraçado com quem mesmo? É Olaf! Moço! Tá começando a esquentar, mas se for direto vai ficar mais frio. Só vou deixar bem claro aqui que o Olaf gosta de abraço sempre. Abraço, quentinho. E frio, frio. Tá indo pro braço sub-zero. É, sub-zero. Tô indo pro sub-zero? Pô, mano. Vai dar 10 minutos, eu peguei só 3, viado. Vai, tá quente. Não, é um frio, frio. Aí ficou, mano. Aí ficou. Puta que pariu. Esse quente ou frio, o seu, você tá... Esse quente ou frio, o seu, você tá de sacanagem. Ó, ó, espi... Aí, ó, tá quente, mano. Tá esquentando. Vai, entra aí, pô. Tá esquentando. Tá cego. Tá cego, viado. Tô cego? É. Ixi... Caralho, viado. Tô cego. Eu tô cego. Esfriou, 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 esfriou. Esfriou, esfriou. Que isso, velho? O cara tá debaixo da terra, mano. É emocionado, Zé, que tá acabando com a minha raça. Mano. Fala, não. Posso falar mais nada, velho. Não, não, mano. Faz isso não, bora, velho. Mano, não é possível que ele tá aqui, mano. Mano, o cara tá na marquinha com o pé na tua frente, velho. Hã? O cara tá na sua frente. Tá na minha frente? É. Mas o menino saiu. É, mas o menino saiu, não era pra ter saído. Ele saiu. Ele tá onde? Cadê? Sai reto aí, que tu me conta. Perdeu. Ah, esse aqui? Esse aqui? É. Ah, mano. Ele tava parado ali, né? Eu não vi, mano. Mano, eu não vi. Sabe por que eu não tô vendo? Por causa do que o nosso amiguinho emocionado tá na minha frente o tempo todo, velho. Ele toma a minha... Tá ligado? Ele toma o meu raciocínio, velho. É foda. Mas, nessa reta aí, tá aqui. Não, nessa reta, naquela reta lá, tá aqui. A gente bateu o cara lá. Aí, eu entrei. Aí, quarto. Cabo, cabo o meu tempo. Cabo o meu tempo. Quem que é o próximo? É o Léo, né? Pera aí, Léo. Deixa eu ligar os bagulho aqui. Pera aí, nossa. Não tá por aí, então. Volta aí, Léo. Menino todo que tá. Pô, o meu marco não ia me descobrir nunca, velho. Não, mano. É isso que eu tô falando. Compro óculos, né? Não, gente. É porque, velho. Infelizmente, o rapaz tá ali na frente o tempo todo. E ele me desconcentra. Ele me desconcentra, entendeu? Mas tá valendo, é nóis. Eu tô... Mas eu sou cego, mesmo. Eu entendo. Eu entendo isso aí. Vamos lá. Quem que é o... Você tem oito minutos? Você tem oito minutos. Quanto pegou? Hum? Peguei quatro. Cinco. Quanto tu pegou? Cinco. Quatro ou cinco? Bate embaixo. Foi quatro ou cinco? Não vi. Vamos lá. Cinco. Chega na hora. Fica todo mundo calado. Tá pronto já. Pobinho. Vai. Mais um emocionado aí. Um salve pra você, amigo. Rapaz, o Leo foi longe. Não preciso nem falar, né? Que o GTR já fechou. O Leo pegou um. O Leo pegou um, velho. Eita, mano. Tá todo mundo caladinho, velho. Vou botar no modo drone aqui, atrás do Leo. Estou na rodovia que a gente tá parado. Aí, pode ir, pode ir, pode ir. Aí, cheguei. Pode ir. Vamos lá, rapaziada. Vocês acham que o Leo vai dar conta? Ó. Vou dar uma colher de chá. Tá geladaço aí. É porque o bom é ver os racha, né, rapaziada. O bom é ver os racha. Ó, tá esquentando. Eu só sei que tem gente aqui no meio. Passou! Passou! Um estacionou bem ali. Ele estacionou. Mano, o pedido é ser feio. O biado, como é que eu ia saber? Não, é que tem um porém. Você deixou o seu roda-roda ligado. Eu cheguei ali e apareceu. Roda-roda. Nossa. Não, é roda-roda é foda. Roda-roda foi foda. Aí, desse detalhe aí, eu não sabia. Aí, prejudicou. Prejudicou. Tá me prejudicando. Vou perder nessa fita, mano. Vou falar se tá quente. Vou falar se tá quente ou frio mais não, que eu quero ganhar. Vai lá, vai com Deus. Vou falar mais não. Quente ou frio meu foi lá no finalzinho da década. Vamos lá, né, rapaziada? Não tá certinho? Nada mais do que justo. Nada mais do que justo. O chão. O chão. O chão. O chão. Hã? Tô vendo um cara. Ele achou um cara, mano. É cego, man. É cego, man. Pode ir? É cego, man. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu não acredito, viado. Sem mentira nenhuma. Ele viu que eu não vi. Aí, o outro, hein? Então tá, França. Valeu. Ô, João. Pô, João. Você tá de sacanagem, João. João, ele não tinha te visto, João. Beleza. Eu peguei dois e um de brinde. Poxa, mano. Vocês tá de sacanagem. Vocês tão querendo fazer eu perder, viado. Eu vi o Ascari preto, velho. Eu vi o Ascari preto. É, ele não viu, mano. Ele não tinha visto o Ascari preto, velho. Ele não tinha. Eu não olhei pro lado. Eu tava olhando reto. Eu vi o Ascari lá embaixo. É pegar... É pegar seis e aí, acabou. Eu peguei foi cinco, não foi? Não, eu peguei foi cinco. Peguei foi cinco. Foi cinco. Cinco. Quatro. Truco, seu bota. É. Pô, mano. Salve, Mandão. Chequei agora. É nóis, pô. Mandão, né? Mandão. Você vai ver, Mandão. Eu não vi que o Léo não gostou do Léo assim, não. Porque eles voltaram no lugar de abraço quentinho. Tá abraçando a Elsa. Deixa ele abraçar a Elsa. Fica falando não. Fica falando não, senão eu não ganho, pô. Eu e o Léo tá empatado, mano. Deixa o Léo quietinho aí, caladinho. Ô, gente, pelo amor de Deus. Se ele achar vocês aí agora, vocês têm que dar moral, mano. Falta dois, falta um minuto e meio pra ele acabar ainda. É. Ai, véi. Que viagem. Vamos lá. Ô, Fred. Pelo amor de Deus, Fred. Bota a cara pra bater, irmão. Vai embora, vai embora, vai embora, Fred. Vai embora. A minha garganta tá com sangue. O Fred vai embora. Eu não vi ninguém. Viu, não? Ué, tu não me viu, não? Não. Tu passou do meu lado. E o cego, man? Meu querido, se tu tá no modo drone... Eu não tava no drone. Tava não, pô. Eu enxerguei. Eu não tava no drone. Mano, você raspou a tinta. Você raspou a tinta na cara dele. Então esconde aí de novo, buracão. Esconde de novo aí. Esconde de novo aí. Ah. Se eu tivesse visto... Ô, mano. Não é possível que você não viu aquilo lá, não, Léo. Não é possível. Não, eu não vi. Mano, você rancou o retrovisor do cara, velho. É, Léo. Sei não, hein. Agora é pra chão de esconderijo. Agora é o que? Vai, França. Nossa, o problema é que o R8 é manca, velho. É manca. Bate nele. Isso aí. Joga ele fora. Joga ele fora. O França tá lagado. O França tá lagado. Vai, França. Você quer entrar primeiro, França. Faz o final, França. O jogo fechou. O jogo fechou. Eu não acredito. Eu não acredito. Acabou, galera. O vídeo? Acabou. Acabou o vídeo. Sem mais vídeo, não. O Léo ganhou, mano. Sacanagem. Eu tô jogando a noite vírus, mano. Ah, não, França. Ah, não. Eu tô acreditando em ser fez, não. Mano, tava na mão. Acabei entregando a passada. Deixa o like, rapaziada. É nóis.